O Agatha, o que você acha? A promiscuidade, valoriza ou desvaloriza a mulher? Bom, é uma mulher promíscua, você quer dizer como uma mulher... Tanto a mulher que tá lá trabalhando como GP ou a que se vende por um espetinho, que você falou, que o cara não fica nem sabendo o que ela aprontou. Olha, eu acho que a promiscuidade de maneira gratuita é ruim. Assim, você tá ali se vendendo a troco de nada, pra sair mal falada e não tá ganhando nada com isso. Agora, se você tá trabalhando, pelo menos tá fazendo seu pé de meia, conquistando alguma coisa, estudando, não sei o que a pessoa tá investindo o dinheiro dela, tem um ponto positivo aí. Até porque é muito dúbio isso. Promíscuo. Eu sou uma atriz pornô, mas eu não sou uma pessoa promíscua. Você não vai mexer com roupas curtas na rua, ou fazendo vulgaridades perto de crianças, idosos ou etc. Eu nem gosto de andar de mão dada com as pessoas do shopping. Então é muito... Realmente, pra mim, é só um trabalho. Entendi. Se você não ganhasse dinheiro com isso, você seria outra pessoa. Sim. Se eu escolhesse um outro ramo, com certeza. Entendi. E aí, Brigadinho, o que você acha? Promiscuidade valoriza ou desvaloriza? Porra, não tem como... Como é que vai valorizar a mulher promiscuidade? É impossível. É impossível. Porra, tu vai... O que é mais caro? Um carro zero ou um carro usado? O que é mais caro, irmão? Um carro zero, um carro usado ou um carro com 300 mil quilômetros? Rodado no pneu baixo ainda. Copadinho, não tem jeito. Não tem jeito. Entendi. E... E assim, é uma... Cada experiência, ela gera uma mudança em você. Positiva ou negativa. Cada pessoa que você se relaciona vai gerar um tipo de mudança em você. E a mulher, quanto mais promíscua, mais promíscua fica. É muito doido. Isso aí é explicado. Inclusive, tem estudo mostrando isso. Que a mulher, quanto mais parceiro tem, maior o apetite sexual. Quanto uma puta, mais puta fica. É basicamente isso. E aí, logicamente, por esse tipo de comportamento, a mulher vira uma predadora sexual. Meu irmão, a mulher não vai achar só cara maneiro. Ela vai se envolver com uma porrada de coisa ruim. Então, ela tende a ficar numa situação cada vez pior. Então, meu irmão, é... Isso é doido. Isso é doido pra caralho. Mas, não tem como valorizar. Impossível valorizar.